O chat tá bem em cima do meu cabeção aqui, pera aí, subi ele um pouquinho, aí tá bom. Muito bem, vamos começar, eu tô com a missão de Druida aqui, eu não tô jogando muito Herpstone, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar essa missão do Druida, uma vez com o deck de Ktoon, uma vez com o deck de Golintjad, tá? Eu vou mostrar meus decks aqui pra vocês, vou começar pelo Golintjad, eu peguei o deck padrão e dei umas modificadas leves, suaves, né? Eu tirei aquele 5-3 que descobre carta, que vem no deck padrão aí, quando você faz, esse aqui, um agente de Lotus. Pra mim, essa carta é um cocô pra deck construído, né? Eu acho que pra Arena ela é uma carta muito forte, mas pra um deck construído, eu acho ela muito ruim, né? É um corpo muito ruim, 5-3, 5-mana, né? E acho que não convém. Nem bosta. Não tá dando pra falar no Twitch? Ixi, David. Eu vou ter que configurar depois, eu configuro depois, ó. Então eu tirei essa e mais umas outras poucas que tinha, por exemplo, umas que eu não tinha, que era aquela que compra card, cadê? Essa aqui, ó. Visões do Nariz, eu não tenho, né? Então eu tive que substituir também. E aquele lendário de 4 manas. Esse aqui, eu também não tenho. Seus cards, sua escolha dois, tem os dois efeitos. Essa carta é muito boa pro Bolim de Jai. E aí eu não tenho ele, meio complica, mas vamos lá. Então, e o meu deck ficou então com os protetores, né? Com uns provocar aqui pesado, que é o Terremoto de Jai do protetor. Eu fiz, eu craftei a Aya, né? Nessa expansão. Peguei um Nutrir, né? Que isso foi uma das cartas que eu coloquei no deck pra comprar card. Eu acho que o Bolim de Jai, ele sofre na questão de cards aí. Então, o Nutrir de 5 manas com 3 cards é bacana. E aí eu coloquei os Raiva Feral pra testar. Particularmente pra testar, né? Tem dúvida em qual carta eu colocar, coloquei as Raiva Feral aqui. E aí o deck, o resto é bem padrão do Bolim de Jai de Druida normal. No deck de Deuses, eu não tenho aquele lendário que invoca um Gêmeo. É o Imperador Gêmeo Valkyrie, acho que é um negócio assim. Adicionar o Negobrial? Claro. Deixa eu adicionar aqui. Eu não sei como é que adiciona. O Lá que tá tão nuvem. Deixa eu pegar aqui. Adicionar. Pronto. Mandei já o Negobira. Negobira. Vamos lá. Golinho de Lótus aqui no meu baralho. Golinho de Lótus não. Então, eu não tenho a lendária. Aquela lendária foda pra caramba, que invoca um Gêmeo. Esse aqui. Queria ter, eu achei ela muito forte, essa carta, Imperador Gêmeo Valkyrie, deck lá. Muito boa. Mas eu não tenho, infelizmente. Então, ela que tá faltando no baralho, o resto tá normal. Com cartas de Kittun mesmo. E aí a gente vai ganhar um game com cada um desses dois baralhos. Vamos lá, vamos começar. O que vocês preferem, né? Golinho de Lótus ou Kittun? O que vocês acham? O Davi Liri pediu pra adicionar ele. Ó, tô adicionando aí, mas quando vier a missão de 80, eu sou o primeiro que vocês vão lembrar, hein? Missão de ganhar 80 de Gold. Não esquece. Essa pessoa já tá na minha lista, hein? O Davi. O Davi já tá na lista. O Halep. Deixa eu adicionar o Halep aqui. Quem é viciado nesse jogo é a minha esposa. Eu vou começar, já que vocês não falam nada aí, eu vou começar de deuses antigos, entendeu? Eu tô no ranqueado 17, não jogo muito bem. Mas é um game que eu curto. O Herbstone é um game que eu curto bastante. Eu tô jogando um outro jogo que parece demais com o Herbstone. E tem um fator sorte interessante, que é o Kroos Maga, que tá no beta. A FNB bacana, e aí eu vou fazer ele depois. Também, vou fazer um gameplay dele aí daqui a pouco. É interessante. Gostei do Sonic, porque a gente vai gostar de Kroos Maga também. Ah, entre Golem de Jade e Ketum, eu particularmente tô preferindo o Ketum pra jogar. Eu acho mais massa. Eu tô jogando com Ketum, né? Eu... É contra... Faladino. Eu vou tirar o Raízes Vivas. Vou deixar o Raízes Vivas na mão. Se não, você tira bem aquelas cartas de 8, 9. Na mão tá ruim, cara. Cara, dois Raízes Vivas na mão. Cadê as cartas de Ketum barata, né? Eu já vou jogar dois Brotos dourados aqui, cara. Dois Brotinho. Agora o Golem de Jade. Eu acho ele meio... Eu acho ele muito lento, esse Golem de Jade, sabe? Um deck muito... Que demora pra você engatar a marcha. Qualquer agro te estoura em 10. Acidentes acontecem, tu é mesmo? E aí eu não curto. É Buffadim do outro lado. Buffadim é complicado. Principalmente pra Druida, jogar contra Buffadim é difícil, porque a Druida não tem muita remoção. Ele tem cartas boas pra provocar, que é o Acoclow aqui, né? Tem o 8x8, mas... O Buffadim, ele coloca uns... Uns lacaios muito fortes no deck... No... No campo. E fica difícil, cara. Fica muito difícil. Se eu tenho algum personagem dourado, eu não sei falar. Falar a verdade, eu não sei. Eu vou jogar mais... Vou jogar mais duas. Dois Brotos aqui também de novo. Pela vida! Vou sair aqui com a Ira. Eu tentei fazer um Token Druid com Fera, eu achei muito bom, mas tá apanhando muito pro Scannock, e eu parei de jogar com esse Token Druid. E aí eu tô jogando com o Kuctum, ou o Golendjali, quando pega a missão de Druida. Particularmente eu prefiro o Kuctum, eu acho que é mais fácil ganhar de Kuctum. Estou pensando. Talvez porque eu não tenho o deck inteira, né? Mas estava interessante. Ele baixa ali um ovo único com barra 3, que vai fazer um estrago. Não posso matar esse ovo com o Ira, mas não estou muito afim, não. Prefiro tirar aqui o... Esse 2, 1. Vou baixar o... O meu primeiro Lacaio de Kuctum. E aí vou batendo muito na vida. O Buffadinho também tem esse problema, é como ele fica buffando o Lacaio na mão, às vezes ele fica atrasado no jogo. E se pega um... Como posso falar? Se ele pega um... Ah, sabia! Sabia, mano! Consagração na cara. Está me faltando umas cartinhas de Kuctum aqui. Está faltando as cartinhas de Kuctum. Beleza, eu ganhei um cristal de mana, já vai poder colocar o Kuctum aqui. Harakorra. Harakorra. Cara, é muito difícil, mano. Você acha que Kuctum pega lenda no método atual? Cara, não sei. Eu sou um player casual. Eu sou um player casual, sabe? Estou meio tenso. Caraca, é Buffadinho de Murlock. Como que eu removo o Murlock com 5 defesa? Meu Deus, vai ser foda. Vai ser tenso, mano. Buffadinho de Murlock, que interessante, mano. Eu gosto muito de Murlock. Meu primeiro baralho no Herbstone foi o Murlock. O primeiro que eu fiz de pressa. Vai chegar com a Kuctum aqui, ele vai ter que se virar um pouquinho. Cara, Buffadinho é tenso, viu? Buffadinho é tenso. Buffadinho com Murlock, interessante. Cara, 5 barra 5 o bicho tá, mano. Só que eu provocar em cima dos Murlock também é meio complicado. Compre do seu deck 3 Lacarpos que eu tinha só 2. Só tinha mais 2. Ó, pegou os 2 chamaré aqui, velho. É, eu vou ter que sacrificar o Kakoa. Opa, já tá ficando na mão. Vamos sacrificar o Kakoa porque... Não posso deixar esse vídeo lá. Eu vou colocar os 2 Visor aqui. No próximo turno, eu... Não sei se eu baixo o Aralto ou se eu mando o Kitoum logo de cara, hein. Eu dei aí, quando o Kitoum morrer, eu pego o Aralto e jogo o Kitoum pra mão. Por que vocês acham que é melhor jogar, né? Dá mais 2, mais 2 pro Kitoum e baixar ele com mais 2 de dano. Ou não. Eu vou bater na vida esses 4 aqui, ó. Não, melhor matar os 2 Murlock pequenos que crescem. Ah, tem 2, né, não. Vou baixar 1. Vou baixar 1 aqui. Eu não tô achando o Renomade de... Não tô achando o Renomade de um dos melhores decks hoje. Ah, cara, posso ganhar no próximo turno. Ah, meu Deus, velho. Vai, sente o cheiro do Kitoum. Vai. Nossa, cara, o Kitoum é muito bom, mano. Você tá louco. Olha isso. O cara deve estar muito puto. E a gente não tá vendo muito o Kitoum hoje, né. O cara curou tudo. O cara curou 18, mano. A vitória, velho. Uai! O cara cura 18. Fica com um tantão de HP e vaza. Ó, bacana. Ele é 17. E eu tô ganhando só com o Breeder P2. Vamos usar o Bolling de Jade agora. Pra ver a diferença aí. Você vê que foi um deck, foi um, assim, não foi um dos melhores players de Kitoum, mas... Como os decks hoje estão muito lentos, o Kitoum, ele, ele ganha espaço, sabe. Talvez o Pirate Warrior enche o saco, sabe, assim. Então o Guerreiro Pirata pode encher muito o saco, mas... Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, o Kitoum dá pra fazer. Contra Valir a Sanguina! É melhor abrir o olho. Tenho que proteger a natureza. Raízes vivas... Vamos lá, vamos lá. O problema desse jeito de Golem é a velocidade. Ó, igual no outro... Igual no Kitoum eu saí com as duas raízes vivas na mão. Como fica? Como fica? Ó, Pran. Então, vou mandar uma raízes com dois Brotos aqui. Próximo turno eu posso abraçar o Bran. Ou não, né. Deixa pra abraçar o Bran no segundo turno. Ficou arriscado, às vezes não rola. Só que ficar um Broto e comprar um Card. Acho que rola mais. Dá um de dano e compra um Card. E aí, eu faço o Bran agora e depois eu mando o Espírito de Jade se ele não matar o Bran. O Bran aí que é um dos melhores cards que eu cheio de Golem, né? Com exceção do Ladino, que é quando morre, mas o Bran, ele é muito bom no Druid da Golem. Compensa muito. Quem sabe que segredo da gente não vai descobrir? Eu matei o bichinho barra um ali, porque ele pode fazer play com aquele bicho que dá dois de dano. E poderia atrapalhar, acaba matando o Boop. Causa um de dano. Nossa, o cara roubou um desse, velho. Ah, é G de Golem também. O cara tirou as cartas, assim, que não peça pra nada, mas... Ele consegue roubar a carta certa, sabe? Matou o Bran, já atrapalhou um pouquinho. Eu não tava acreditando que ele ia matar esse Bran agora. Ele podia ter dado aquele que dá um dano no A-Card com o Feminino. Poderia ser uma jogada. Eu vou ter que matar aqui o... Vou ter que dar uma patada nesse dragão. É patada no dragão. Melhor jogada agora. Eu tenho outra patada. Posso invocar dois brotos. Ahm... O... O ladinho no... Eu tenho que tomar cuidado com... Com aquele leiloeiro, cara, que compra carta pra caramba. Tem que guardar uma patada pra isso. Eu posso usar a moeda de acumulador de tesouro. O G de Golem, não tenho cartas muito caras. A moeda não vai ficar me servindo de muita moeda. Então, vai lá, moeda acumulador de tesouro. Bacana. Ixi, mano. E agora? Beleza. Lá vai um provocar. Eu fico... Um pouquinho na dor. Eu coloquei esses naturalizar no baralho também. Pode ser que o cara tenha um lacaio muito foda lá e... E como o druida não tem remoção, o que eu senti muita dificuldade no Golem de Jade era isso. A falta de remoção. E aí eu acabei colocando esse naturalizar pra ver se compensa. Vou dar dois danos naquele... Naquele Golem ali. Dificultar a remoção aqui sobre o druida da guerra. Eu tô com muita vontade de fazer um rogui... Um ladinho de coisa, mano. Muita vontade. Agora eu vou mandar um investido aqui. Onde devo atacar? A dúvida cruel é se eu coloco 3 copies de vidro de Jade no baralho. Ou se eu invoco 1, cara. Acho que eu vou invocar, mano. Na moral, eu vou invocar um 3-3. Dura é segurar o jogo, né, cara. Pessoal parou de falar nos chats aí, né. Eu tava falando no chat do Face. O Twitch ele tá com um probleminha. Tem um viewer lá. Tô com dois urges no Twitch. Mataram tudo aqui. Complicado se eu usar uma patada. E se ele morre igual que o 5-5, ele tá um pouquinho na frente. Só que ele tem 11 de vida só. O que isso pode dar na vida? Não, lá cai. Comprar um card é muito importante, mano. Eu tenho 7 de dano aqui, ó. 7 mais 4 eu mato, hein. Falta 1 de mana pra eu conseguir matar ele. Ah, não. Isso aqui não dá na vida, doença. Então eu tenho 4-8. E eu vou, então, matar um bichinho dele ali. Comprar um card. Bacana, eu vou usar... Comprar card. O jogo tá meio atrasado, eu tô com vida. Vou avivar. Bacana, bacana. O tempo não espera ninguém. Ah, tá. Bacana. Esse foi um turno que eu vou apanhar 7. 8. Ou talvez mais, né. Não baixei nada. O cara comprou 4 cards também. Ele atrasou um pouquinho o turno dele ali. Vai bater 7 na minha vida. 8. E... Vamos ver. Baralho e 3 cópia do bichinho do Jade. Tá, eu tenho 8 de dano aqui pra dar, cara. Alta a 2. Beleza. Vamos começar a tentar fazer isso de sono. Então vai lá. Perrena. Eu vou dificultar a remoção dele. Eu tenho que tentar ganhar esse game. Tentar ganhar esse game. Vou esperar isso aqui pra comprar card. Daqui a pouco, tira card. Posso escolher a necessidade? Eu vou matar aquele 4x4, cara. Naturalizar, dar duas cartas pra ele. Isso pode... Eu preciso dar... Eu preciso dar 3 de dano nele. Eu preciso dar 3 de dano nele pra conseguir matar. Dalletar no próximo game. Então eu tenho que deixar lá cá e um 2 desse aqui qualquer, sabe, na mesa. Ou um 2 qualquer desse na mesa. Ele não pode matar a minha mesa e tira. O tempo não espera ninguém. Eu vou deixar desse jeito. Vou deixar desse jeito. Não vou usar o naturalizar ainda não. Estou pensando. Ah não, vou sim. Ele tem bastante chance de ter cartas pra remover meu berrimo. E depois tentar remover os outros. Vamos ver. Ah lá, conseguiu. 3 de dano no lacaios de ferimento. Vai bater os 2 lacaios. Então eu preciso dar 3 de dano nele pra matar. Aí eu mato peixe aqui com patada e... E feral, cara. Patada e feral. Ah, matou tudo, viado mesmo. Nossa. Não contava com essa, mano. Não contava com essa. Leque de pacas. Esse Leque de pacas atrapalhou pra caralho. Ah lá, ele tá com bastante dano mágico ali. Dificado, cara. Dificado. É igual com 3, 3. Um golinho de jade. Tá lento pra caralho. 17, ele me dá 9, 11, 13. Se tiver uma carta aqui da 4, dá 17. Complicou, hein? Vou ter que dar armadura. Vou ter armadura, não vou poder ir fácil. Baixar o... O que faz? A Aya. Lá vai Aya. Eu não posso arriscar morrer. Então, mais 8 armadura. Perdendo parte do letal aí, pra segurar o topo. Vou ter que usar esse apivar. Beleza. Invoquei. Tá, mais ou menos. Mais ou menos. Tomada de decisão aqui complicada, viu? Tomada de decisão complicada. Se ele tiver aquele que dá 2, 4, eu morri. Então, eu tive que... Eu tive que controlar, eu ganhei a armadura. Ah... Ah, outro leque de facas, matando tudo, velho. E aí, Abraim. Adiciona o sim, mano. Adiciona o sim. 6 de dano. É, agora é foda. Outro leque de facas lá, que eu roubo. Estão nos... Ah, esse jogo já era, Alex. Por isso que eu não gosto do druida, mano. Pra você ver. O jogo tá... Já passou do 10 para o turno. E eu... Não tenho golem na mesa, mano. Coisa retardada, mano. Muito ruim. Se eu mato esse 4, 4, esse bicho vai invocar um 6, 6 ali e... Morri. 6 mais 5, mais 3, 4. Perdi o jogo. Hum... Estou pensando. Ah, paciência, mano. Ah, droga. Eu tinha que ter ficado dando... Danozinho ali com o poder heróico, velho. Foi 3 turnos tentando. 3 turnos tentando. E não consegui, velho. O que que pode me salvar? Não tem carta que dá pra salvar o Max aqui. O tempo não espera ninguém. 6, 5, 3, 14. Mais um. Última chance. 8 de armadura. Estou sem mão. Acabou o jogo, moleque. Se eu tivesse ficado 3 turnos batendo com o poder heróico no cara. E no face, face, face. E depois usado as cartas de dano na cara, eu tinha ganhado o jogo. Ficou complicado, velho. Se bem que se eu tivesse ido o face antes, eu tinha perdido o jogo. Porque ele usou uma carta que dava 6 de dano num bicho meu. E aí ele poderia ter dado na minha vida e ele me matava. Se eu não tivesse usado aquela armadura. Pelo que a gente não. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Hoje, é uma história trágica e terrível. Ha! Vai ser moleza. Vai ser moleza. Ó. Puxar esses dois bichinhos barra um lá, hein. Pô, até que Barnes fica interessante com o deck. Vai estar a sorte com isso aí. Puxar. Puxar de golem. Não existe carta no baralho que tem como salvar dessa situação. Isso. Beleza. Vai lá, golem. Golem dejade. Caraca, eu dancei. Eu escolho a morte, né. Já era. Eu me rendo. Passa o nome aí que eu adiciono. Chavazeira. Adiciono sim. Não é problema não. Só lembrar de, na hora de sair quest de 80 de gold, me chamar. Guarda só as quest de 80 de gold. Como eu sou casual player, eu não consigo juntar muito gold no jogo. Inclusive falta uma ala da... Como é que é o nome da aventura? Da última aventura. Até hoje, pra mim, falta uma ala. Carazan. Eu gastei quase 2 mil de ouro comprando o pack e não comprei a última ala de Carazan. Tem umas cartinhas boas lá. Bem, vamos tentar por esse Jade Golem pra funcionar, né. Porque o Ketum entrou já ganhando. O Jade Golem... É foda, velho. Eu tenho que achar alguma maneira desse Jade Golem rodar. Porque ele é lento demais, velho. Eu vou tirar os Protetor Casca-Ferro. E pôr... Eu tapo alguma carta nele. Eu tava conseguindo ganhar de Jade Golem com o Token Jade Golem. É um deck que eu criei no primeiro dia da expansão. Eu tava ganhando um pouquinho, assim, sabe. Que eram várias cartas que multiplicavam a Caio e você usava o Gido Feral e ganhava o game, sabe. Era tipo um agro pra oitavo turn, mais ou menos. Eu posso tentar fazer. Eu vou tentar fazer esse baralho. Vamos fazer junto. Vamos teletar esse Golem de Lotus aqui. E vou fazer Token Golem. Inclusive, eu tinha postado sobre ele aí, esses dias. É, vamos fazer Token Golem. Ah, vamos lá. 2-0 de Jade. Marca de Lotus. Pô, interessante. O... Marca de Jade. Raízes vivas. O poder da selva eu fico pensando. Se sobrar espaço, não se coloca. Um poder furtado. Um só no deck. Raptor montado. Hum... O urso dominado, ele é bacana de pôr no deck. Tem mais ou mais um dos meus Token, né, que é quando tá entrando no jogo. Mas, ele é difícil de baixar, mano. Ele é difícil de ficar na mesa. Ele custa 3, eu acho que o corpo dele é muito ruim. Tem que ser 2 fugir de selvagem. Destrói. Hum... E aí eu gosto muito do combatente selvagem. Já tá com 19 cards, ó. E aí eu tenho que pôr as cartas de... Ah, tem que colocar as cartas ainda. De Golem. Já coloquei, né. Falta só o neutral, ó. De 4. Cadê ele? Espírito de Jade. E agora sim, a gente vai pro lendário. Aquele lendário do 3, que é bem bacana. Quase ninguém usa. O... Eu esqueço o nome das cartas, eu jogo um pouco, peraí. Um Bran. Ah... Cadê, cadê, cadê? Ah, lembra? Só pra zoar, né. Tristão, é tristão. Tristão é da hora, nesse deck de todo. Ah... Já coloquei o... Brmwoff. O Jeitinho aqui, aqui. Maligus de Jade? Eu tenho Maligus, cara. Interessante. Depois eu tenho. Ídolo... Pá, 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 pá. Qual que falta? Tenho 3 cartas pra colocar. Acho que eu vou colocar raiva feral, hein. Raiva feral, não. Eu preciso de boa carta aqui, ó. Então, vou procurar uma esfera massa. Ah, e tem uma fera de 2. E deixa eu ver outra aqui. Ah, o tigre do espinhaço. Fica bacana no deck também. Eu vou pôr o tigre do espinhaço e tiro... Vou ter que tirar um card. Eita, o cara passou uma lista completa de deck aqui. Eu não tenho Fandral, velho. É, meio tenso. Você vai ver que esse deck aqui é muito mais rápido de jogar. Você vai ver que loucura. Essa carta carceleira do viveiro, pra mim, é uma das melhores cartas do game. Eu só tenho que achar uma carta pra tirar pra conseguir colocar outro... Vou tirar um Rapture. Vou tirar um Rapture pra me colocar outro tigre do espinhaço. Vamo lá, vamo fazer um... Vamo fazer esse jeito de Golem com um Token aqui. Vamo ver se vai rolar. O jeito de Golem normal... Eu tô ficando muito curto. Tem que fazer uma combinação. Decente. Ou ter o Fandral, né? E aí, colocar as cartinhas bacanas. Foi você que pediu. Tenho que proteger a natureza. Não preciso do Brand logo de cara, nem o Espírito de Jade. Vou começar com o Ídolo. Por desencargo de consciência. Mas... Vamo lá. Raízes vivas. Já começo jogando raízes. Uma carta que eu tava usando muito era aquela aranha 1-3. E quando desce, baixa a outra. Ficava da hora também. Falar a verdade, eu não fiz esse deck muito assim não. Eu fiz ele mais geral, né? Não foda. Não fiz esse bagulho no barulho. Vai lá, jei de Golem. Tem que rodar agora, velho. Podia ter deixado pra fazer isso no próximo turn. Baseado na minha mão. Batida. Você ouve o chamado dele? Oh, Kittun. Ouça com atenção. Kittun mago. Que estranho, né? Eu vou baixar o combatente selvagem. Se ele não tiver nada pra remover, ele vai ou sacrificar o bicho dele aqui nele. Aí eu jogo a marca depois. Aí ele vai ficar bem grande. Vai bater bastante. Se tudo der certo, né? A gente fica pensando no futuro. A gente vai nem seguir o cara usando. Lá vai o missão mágica. É muito delicioso. Nem vai rolar baixar o combatente. Nesse momento não rola. Ele tá acumulando o poder ali pro Brucktun. Eu não gosto muito do Golem de Jade no Druida, não. O que vocês acham? Vocês tão assistindo aí... Só eu que tô achando o Golem de Jade Druida ruim? Eu também acho o Guerreiro Brucktun bacana. O Druida que não tá meia-boa. Tenso, viu? Não posso atacar. O bicho tá cheio de bicho na mesa. Tô com 19 de vida. Não tenho mana pra... Vou ter que pôr esse Lacaio aqui, velho. Se eu não pôr nada na mesa, eu tô muito aberto. É, eu acho que o Jade Golem, Padruida, não ficou tão bom, mano. É bom contra Reno. Porque o Renomade... Renomade não ganha de Jade Golem. Eu acho que todos os Reno apanham muito. Tem muito controle, demora pra... É, eu tô com... Tá bom não, mano. O Qtun do cara ali tá levando. O cara tá no turno 6, eu tô com 10 de vida. E ele tem 4 bicho na mesa. É bem complexo. Tá 17 o Qtun do cara. Se tiver Qtun na mão ali, já ferra um pancão. Bem, dá pra segurar um pouco agora, né, velho? Ai, vamos lá, vamos lá. Pensa. Isso aí, isso aí. Já foi... Ah, agora deu pra segurar um pouquinho. Talvez dá pra ganhar, hein. Talvez dá pra ganhar. Agora talvez o jogo vira. Vai adicionar o Lorde. Cara, adicionou o Lorde. Não, não. Tá na hora. O Lorde aí que tá assistindo isso. Não, não. Não, não. Ah, missão mágica, não mata meu bicho não. Meu Deus! Que fofo! Ketun! 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 Cara, o Ketun do cara tá a 20. Tem que ver que ele não aperfei os outros. Ai meu Deus, e agora? E agora? Acho que em vez desse aqui, ó, tinha que ser aquele mais dois, mais dois pra blocar. Acho que dá pra segurar mais água com aquele negócio. Perdi! Já era, guys. Ferrou. Meu Deus! Vamos mais uma só. E agora eu não vou descer de golem mais não. Descer de golem não dá, velho. É terrível. Vamos de deuses antigos. Deuses antigos! Dez vezes melhor, né? Tô com uns gatinhos novos aqui, ó. Ah! Nenêzinho. Esse aqui vai virar latão de tudo, deformado. Malfurion! Contra! Garrosh! Grito infernal! Vitória! Ou morro! Tem que proteger a natureza. O Ketun na mão. O Ketun na mão, a gente, às vezes, até fica com vontade de deixar ali na mão, né? Mas essa mão veio tão bosta que não dava. Se tivesse uma curva de mana decente aqui, eu colocava esse Ketun aí na mão. Abraim Indies! Bora, Abraim! Espera aí! Vamos lá, vamos lá! O que eu tenho aqui? Nada, velho! Meu Deus! Será que é Ketun Warrior? Ah, Ketun Warrior! Deve ser Kirat Warrior lá, tá? Ah, não! Ué, segurou ali a carta. Salve! Salve, salve! Abraim Indies! Adicionado! Vamos lá, velho! Tem que passar o turno, esquece não, Max! Osaku Makensou! Ahm... Tem cara de Pirate Warrior, hein, mano? Tem cara de Pirate Warrior. Ah, me desculpe. Não é Pirate Warrior. Ah, me desculpe. Não é Pirate Warrior. Ah! O Ketun... O Ketun... Ele não é agro, então não compensa ficar jogando as coisas na vida. É, tem que controlar. Só que ele tem muito mais cartas. Tem muito cartas que provoque. Tem o distípro que dá dano. Só parece que tá dando nada pra nada. Eita, mano. É um warrior control aqui, muito louco. E agora, hein? Que dúvida, mano. Eu posso dar uma patada na Elise? Não me chama de Abrae, beleza? É Abrae. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Não é Abrae mesmo, não. Abrae. Abrae. Ou Abrae. Aí vai ficar difícil, viu? É Abrae. Ou Abrae. Estou pensando. Eu não sei entender, não entendi ainda. Estou pensando, mano. Posso dar uma patada nesse bicho aqui. O tempo não espera ninguém. É Abrae, beleza. É Abrae. Abrae. Bem-vindo, Abrae. Live. Eu tenho umas contas pra acertar. E agora? Vou baixar esse 3-6 aqui. Eu sangro por toda a vitória. Vamo lá, Alex. Ó, o que ele vai fazer? 3 de dano. Ah, entendi. Depois da live, tiram-x, né? Pode ter. O cara tá puto, véi. O cara tá puto ali. Falta esse Ketum vim pra mão, hein? Você acha que a patada não foi boa, não? É, acho que também não. Acho que a patada não foi boa também, não. Um deck que eu tô querendo muito fazer, mas eu não tenho carta, é o Warrior de provocar. Quero muito, cara. O cara tá cheio da... A mão cheia. Para de brincar. Tá quase um Agro Warrior, cara. Com 10 armaduras já. Meu Deus. E agora? E agora? Aquele bicho me dando 5 ali toda hora. Ah, mano. Desci o insetão. Matei o bichinho. Tem uma 5 aqui na cara. Creio que ele vai bater na vida, né? Ah, você tá me zoando, né, véi? Ah, o cara tem um negócio da 10 de dano. Meu Deus. A mão desse cara vem perfeita, véi. Nossa, tá tensa. Será que tem letal? Acho que não, hein? Tá fazendo as contas. Se compensa matar meu bicho, vai me dar na vida. Tô com 7. Tinha aquela arma, né? De 7 de ataque. Ah, não. Tá me zoando. Outra escudada, véi. O cara tá com a mão perfeita. Não dá. Outra escudada. Não dá, mano. O cara baixou duas escudadas na seguida, assim. Parra-paus. Ou trombada, um monte. Negócio que é isso, véi. O problema é se eu baixar o Kitu e embatar essa Silvana e baixar o Kitu pra ele, véi. Ah, meu Deus do céu, véi. Que beck é isso? Ah, perdi. Já era. Foi controlado. Dois arautos é desnecessário? Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que um nutrir no lugar dele é melhor. GG, guys. Eu me rendo. Fui destruída. Ganhei só o primeiro game. Eu quero ganhar outro. É, mediu druida ainda. Eu tenho que completar essa missão do druida aqui. Agora eu vou fugir. Vou montar um baralho. É, que eu não sei se eu fico com os decks pra ganhar. Se eu passear, vou montar outro baralho aqui agora. Vou montar. Vou montar um druida. Loucura aqui. Vamos lá. Dex estranhão. Você vai ver aqui. Dex estranhão. Onde é que tá... não, tem que tirar muita carta ainda Vamos lá Tem que tirar muita carta cara, tem que tirar Vou fazer um deck com o corador, vou fazer um deck de corador aqui Onde é que tá... não, tem que tirar Tem que tirar mais duas cartas, deixa eu pensar, ou três cartas Tem que tirar ainda Vou tirar as raízes O poder furtado Tirar até as patadas, vai ficar um deck muito esquisito Ficou o agro Ficar aquele bicho destruído lá Tem que tirar mais dois também Tirar um urso Isso Vou deixar uma patada no deck, tem que deixar Vou pôr esse muclo aqui Não, vou pôr não Vou pôr uma patada Passa isso, só tem uma patada no deck só De feitiço Tá que doideira Brincar, vamo brincar Druida Maligus Druida Maligus Vocês vão me ajudar a fazer o Maligus aqui na próxima Vocês vão me ajudar a fazer o Maligus Nunca fiz o Druida Maligus Eu não sei se eu tenho as cartas pra isso Malfurion Contra Malfurion Mepesfuria Depois me passa uma lista aí Tenho que proteger a natureza A natureza tem que ser preservada Opa, tô com o deck errada, velho Ah meu deus, bosta Tô com o Druida de Jade Peguei o deck errada Eu tô com o Token Druid de Jade Não é o Token Druid só Tomara que seja um Druida de Jade lá também Pra ficar mais suado Vamo ver Vamo ver Vamo ver, vamo ver hein Se a live cair aí Tem que correr pra um dos outros canais Deixa eu atender a porta Já volto Não, não era aqui não Fiquei louco Fiquei louco Olha a mão Olha a mão Olha a mão do Coordenado Olha a mão do Coordenado Olha a mão do Coordenado Olha a mãozinha Duas Marked Charge Meu Deus Meu Deus Não tô pronto Tô pronto Vamo lá, o cara já tem vinho de humano Eu vou tentar fazer esse bicho ficar vivo e jogar dois macros de charge nele depois. Onde devo atacar? E agora? Pelo menos vai dar pra filtrar, hein? Vai dar pra filtrar o deck. Droid Tropego? Nunca ouvi falar. O que é Droid Tropego? O que faz? Galera, se o Facebook cair, é porque dura uma hora e meia só. Ah, a live desse Facebook já tá pegando a morrer. O cara me deu uma patada boa aqui. Eu bati o elefante. Ah, o cara deve estar misturado com a Maligus. Maligus e Jardim. Esses bichinhos também é daora, bardoeira. Onde devo atacar? Onde devo atacar? Talvez ainda duplica ele. Dá pra duplicar ele aqui. Fica louco. Carcerera. TROPEGO! 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 É... Os caras não tão deixando nem as feras na mesa. TROPEGO! 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 Hora de pensar! TROPEGO! TROPEGO! Fala mais ou menos jogada. Bem jogado, mais ou menos bem jogado Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai dar certo O cara mandou um nutrir 3 cards Se não tiver patada ali Já Vai vir patada pro cara, certeza Sempre vem Sempre vem patada O cara deve estar pensando Qual que ele vai matar Lógico que eu sei sim Estou pensando E aí brother Tem 2 de mana Então não vai matar meu bicho Será que ele vai passar a vez Mata meu jaz Com 3 de hp Agora O cara me baixou A goreiro Ah não Quebrou meus esquemas O que fazer Nossa Que terrível Meu Deus Meu Deus É goreiro Eu não consigo matar Mas eu já estava Ficava com 5 A goreiro Viaja Quando o deck ia funcionar O cara me baixa a goreiro Nossa Mano Eu ia colocar 3 daquele dia E aí começou Começou hein Miracle Miracle O cara vem combando Tudo que tem Oh Mano O cara Puxando Interessante O tempo não espera Ninguém Da hora Perdi Perdi Acho que eu perdi 4 4 5 Perdi O que fazer 13 de dano Eu fico com 14 e ele me mata o poder herói Acabou Terminei o jogo Terminei o jogo com a carcereira na mão Cara Aquele agoreiro Acabou com o jogo Meu Deus Agoreiro Putaço Quem sabe que segredos a gente vai descobrir Tempo não espera ninguém Pela vida selvagem Deixa ele cair Deixa ele ganhar Deixa ele ganhar Deixa ele ganhar Não desistir Feito ao final Voltei pro rank 18 E não Terminei a função de druida Ainda Vamos pegar aquele deck Token Lá Esse aqui não tem como perder não É o deck mais retardado Esse deck é retardado Malfurion contra China Browdmore Foi você que pediu Tenho que proteger a natureza Se liga mano Primeiro turno Um deck que eu gostei muito de fazer foi o Secret Mage Segredos O Mago Segredo É muito doido Próximo turno Benção 4x4 na mesa Um dia eu vou ser que nem você Eita porra Eita porra Pô o cara passou uma lista muito boa Já tava esperando essa jogada Tá Browdmore Na mesa Um dia eu vou ser que nem você Bacana Deu pra ti Ok Já tá com 3 aranhas Na mesa Tem um rugido selvagem Eu posso baixar um desse Pra dar mais 2 Mais 2 Com uma aranha aleatória Cara eu quero agar Só uma bola de fogo Numa aranha Oh meu deus Que que é isso Murlock Mais um Mais um Bacana 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 Ele vai matar um Aqui Vai ficar 3 3x4 Nossa Esse aqui vai dar 8 dano agora Fugido selvagem Ah, ele vai querer matar aquela aranha lá, não, deixou a aranha viva, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar, eu posso baixar um 8x8 na mesa, eu posso buffar 2x2x2, acho que a melhor jogada, agora ele vai usar um flame strike e vai matar a destruir minha mesa inteira, aí o negócio fica meio difícil, ele está com 15 de hp, ó, interessante, interessante, 5x5, pra você ver como que um deckzinho funciona melhor, né mano, um deckzinho mais bosta, funciona melhor, outro missile, que isso, 4x4 na vida, até medo, ó, ó, 9x9, bom, o jogo está quase lá, hein, quase lá, quase lá, quase lá, Caraca, 2, o bicho ficou vivo, ganhei, É nóis, galera, é nóis, Pela vida selvagem, Desapareça! Aê! Finalmente, vitória de druida, Deca retardada! Bufa druid! História de druida com 50 gold, finalmente, Finalmente, muito bom! Vamos fechando então a live aqui agora, a missão de druida acabou, foram fracassos atrás de fracassos aqui na ranqueada, Pra vocês conseguirem ganhar no final, Obrigado, galera, por ter assistido, Não se esquece de se inscrever aí, onde você gosta, E, principalmente, se inscreve no Youtube, A gente fica todos os VODs, Eu vou fazer muita live stream de vários e vários games aí, Eu escolhi fazer de Hearthstone hoje, Um game muito bacana, Tá rolando também de vez em quando de Cross Mag, Um jogo muito interessante, Passa lá no canal do Youtube, Youtube.com.br Pra tá dando uma olhada no joguinho do Cross Mag, Já crie a sua conta, a gente pode jogar junto depois Depois...